Fala aí galera, beleza? Aqui é o dia de hoje, eu tô bem-vindo a mais vídeos, hoje a gente vai jogar Teste Blue, tipo assim, a gente tem um peixe e a gente, tipo assim, vai comer tudo, tudo pra ficar, tipo assim, maior, maior do que a cidade, tipo assim, cada tamanho do Godzilla. Então vamos, já vamos dar play, vamos lá, ó, essa é a historinha, ó, uma menina foi pro pet shop e vi um peixinho, que tipo assim, esse peixe laranjinha é, só a gente, já comprou, jogou no aquário, começou a dar comida e ele ficou, tá, só com os olhos, passou, o olho tem passou, A pupila ficou um pouquinho pequena e, ó, tava olhando pra, pra comida, vamos lá, os controles, vamos lá, ó, se a gente pode, se a gente apertar a bosta, é, aí pode começar a correr rápido, só que tem que, pra correr rápido, tem que segurar, assim, ó, lá, comer tudo, come, não deixa nada que ir no fundo. Esses dentes, não deixa nada que ir, desafio é, não deixa nada que ir, desafio é, não deixa nada que ir, Vou, vou sair, vou sair, vou sair pra cá, ah, não tem como, não, queria ficar lá, rapaz, eu vou embora, apertando a luz, apertando pra ele correr rápido, e, hum, não gosto de comer ainda, Gente, eu voltei, porque, ó, eu fui, minha mãe me chamou, me chamou pra, e ela falou um negócio pra mim, quando meu pai chegar, é pro, fala pra ele, pra ele jogar o lixo pra fora, Risos Olhar, tá se escolhendo aí,bra, o... camarão,zinho, Tchau, começo comendo lá, porra, come, 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 come. Lá, come, come, come tudo, come tudo. Depois eu vou comer esses peixes Agora já vamos comer a lostra Agora eu até preciso comer os peixes Nossa, tá bem gostoso, né? Nossa Meu Deus, quantos peixes aqui? Cara, tem muito peixe Daqui a pouco eu vou aumentar um pouquinho o mapa Pra você ficar maior Ai, quase que eu peguei uma Nossa, quase que eu peguei outra Vem cá Come tudo, come tudo Aí, aumentou Acho que vai vir a Foca A Foca Eu não gosto de Foca, rapaz Eu sou muito chato Aí, ó Eu não falei Eu não gosto de Foca Não gosto Sai fora Vem comigo Vem comigo Sai fora Ah, eu não consigo subir Sai fora Sai 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 Mesmo quando eu ficar maior do que tu Eu vou te comer Vai, eu come os peixes Os peixes são meus Rapaz Agora eu já posso comer tudo Depois eu vou comer o mergulhador Nossa, comi um Comi outro Agora vai começar A minha baleia Nossa, a baleia Não Ah Socorro Socorro Vou encurralar ela Vem Vem comigo Vem 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 Ah Tá onde? Ah 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 Socorro Socorro Ah Vem Vem Desceu Esperto em atu, né? Niau 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 Au Ó o peixe de espada Niau 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 Ó Por que você não come Não come outras coisas Só foca Tem que comer outra coisa Pessoal Peixe de espada Peixe Mas eu Mais menos eu, hein? Niau 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 Pessoal Niau Au 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 Macone Come Niau Nossa Gumi dois De uma vez Niau 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 Ei Niau 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 Come 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 Niau 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não soube muito Eu não soube muito Tem muito Socorro Agora você Ah eu vou me vincar de vocês Agora eu tô fugindo de mim, né? Agora eu tô fugindo, mas não vou fugir Não, não Tu, 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 tu Pega o avião Não, tem um avião Eu quero pegar esse avião Não Peguei esse avião, peguei Nossa Tô comendo a mopedica A baleia azul, eu quero comer A gente, pra conseguir comer As coisas que são maiores, tem que ficar maior Do que elas Nossa Vocês viram? Eu comi as casas inteiras Pra mim Come tudo Ai, meu Deus Um míssil Se eu ficar maior do que a baleia Se eu virar um gigante Eu vou pegar um monstro Um monstro Que, tipo assim, é do tamanho do Godzilla Vai, acho que vai aparecer o Titanic Nossa Não Eu quero começar Ai, ó Eu não falei o Titanic Tocou Tocou Tô comendo os navios Eu quero comer vocês Vem, vem pra cá Vem pra cá Tô comendo Tô comendo tudo Tô comendo tudo Tô comendo tudo Tô comendo tudo Errei Errei Seis Meu Deus Quanta a baleia azul, velho Que tem aqui Sai fora Nossa Nossa Agora a gente pode comer os submarinos. Tem quantas baleaduras aqui. Então é, deixa eu olhar. Nossa, comi o mísseo. Come tudo, come. Nossa, já posso comer os titanic. Come tudo, come. Gente, no final eles falam palavrão. Quando a gente já chegou no final. A menina viu o pé. A gente estava bem grande. Correu. Chamou o avô. Essas palavras em inglês. Não sei falar. Chamou o avô. Viu os peixes. Viu a gente com um titanic. Nessa parte o avô estava falando. E a gente olhou para eles. Com uma boquinha. Tipo assim ó. A gente pulou por cima. Eles olharam para eles. E ó. Estão dentro. O quanto que eu comi gente. Ó. A comida de peixe. A gente comeu 56. Cara. Cara. Ele tá. Nossa. 43. 43. É. Baleia. É. As orcas. Nossa. Ele comeu tudo. Eu não ganhei nenhuma estrela. Sério. Tão com alguns levels. Falhou. Gente. Não posso me avisar. Eu vou tentar. É. Fazer. Alguns levels. Então. É isso gente. Não esquece do like. Também ó. Se inscreva no canal. No meu canal Pra chegar até 100 inscritos Então é isso e tchau